Em sua opinião, como foi o concerto? O concerto, graças a Deus, foi muito bom E especial também estarmos aqui Ora Viva, o impacto de louvor é o tema do concerto musical do Coral Jovem L. Key À sete, também vou testemunhar, siga-nos O luxo andar, quem é esse Deus que o morto faz ressuscitar? O que faz esterilidade a luz que se cobrir? Quem é esse Deus que o morto faz ressuscitar? O Senhor me desco, me liberta a estar O seu poder me transformou Só mais me champarou Antes de mais, vamos falar com o irmão Tito Maurício, diretor da música da igreja local Finalmente, hoje é o dia do vosso concerto, como se sente? é uma alegria bastante porque o sonho que um dia tivemos costa se realizar e dizer que é gratificante ver tudo acontecer no tempo de Deus quem é esse Deus? quem é esse Deus? quem é esse Deus? quem é esse Deus? aleluia me libertou da escravidão o seu poder o seu poder em mim é o maior o seu sangue por mim o seu sangue o maior é a nossa na nação o seu sangue o seu amor o seu sangue por mim o maior fala-nos um pouco deste mesmo concerto o concerto tem como objetivo apresentar o nome do coral denominamos ele como Helikim Coral que significa a glória de Deus e fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro significado que o impacto do louvor causa na vida das pessoas e muitos procuram por Deus mas não podem ou encontrar o que ele habita tem coisas simples e os de simples coração na imensidade de Pedro ou na grandeza das belas construções tesouros ou emprenhos mas não o encontrei ele não estava ali qual mensagem para aqueles que há aceitando o vosso convite primeiro agradecer porque não foi fácil trazer principalmente os nossos convidados o vocal o The Trinity o vocal Jasper o Wilson Sampaio e nossos irmãos de Borra Moussia e o Livro do Vale e o Coral da Gama eu encontrei no clamor do aflito na oração favorosa de uma mãe no perdão da dívida é ali que Deus está é ali que Deus está é ali que Deus está no clamor do aflito na oração favorosa de uma mãe no perdão da dívida é ali que Deus está é ali que Deus está então dizer que estaremos contar com vocês nos próximos eventos e que Deus possa aceitar que vocês voltem novamente aqui e partilhamos juntos as boas novas de Deus muito obrigado e até a próxima agradecemos hoje obrigado sou aquela solitária bem perdida assombrada por doenças sem curar perdi tudo que tinha mas nada mudou e a minha esperança se esgotou sou por causa da doença que eu tinha minha família e vizinhos me deixaram distante da família e dos amigos sem nada sem motivos para sorrir vamos agora falar com alguns músicos convidados em sua opinião como foi o concerto? olha o concerto foi bom graças a Deus porque o importante é que almas sejam tocadas pelos justos lavores muito, muito bons e especial também estarmos aqui mas quando eu toquei no mar meu sangue se estancou eu vou para você em sua opinião nem até a próxima eu vou fazer ou é que eu Mas quando eu toquei no manto Meu sangue se estancou Meu Jesus tocou meu peito E uma canção de gratidão Cantei pro eterno Pai E quando eu tocar com fé Meus problemas vão passar E quando eu tocar com fé Ele pode me curar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque No lento de Jesus Como sentiu quando recebi o convite para participar deste mesmo concerto? Olha, eu me senti alegre porque é a primeira vez ali na Igreja de Jope como solo. Muito grata pelo convite É a primeira vez em Banguela e estou a gostar muito da hospedagem e das pessoas aqui Tenho um carinho, um afeto muito grande Sou bem bendito, encontro paz em Teus braços, quero descansar Não quero mais me afastar, tenho perdão Jesus, por mim, nasceu Na cruz Ele morreu Salve a vitória da cruz Custar-me-ei aos pés do Senhor E lá encontrarei a paz e o perdão Custar-me-ei aos pés do Senhor E lá encontrarei a paz e o perdão Uma mensagem para o Grupo Coral Jovem LQ Olha, que Deus abençoe o coral Porque não é fácil, não é fácil cantar Este mistério é mesmo difícil Custar-me-ei aos pés do Senhor E lá encontrarei a paz e o perdão Custar-me-ei aos pés do Senhor E lá encontrarei a paz e o perdão 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 Bem, eu desejo muita força Coragem e determinação Porque não é fácil Não é mesmo Mas acima de tudo tenha um Deus E muita fé Que tudo vai dar certo Muito obrigado e até a próxima Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu quero ajudar um café Que nos participantes E abençoe a todos De subirmos juntos O monte de Transfiguração Para que sejamos transformados Verdadeiramente De tal modo Que quer músicos Quer os ouvintes da música Preocupem-se na verdade Em promover a filosofia cristã Sobre a música Mas a morte não é o fim, é apenas um descanso, há razões para a existência do reiçado. Mas o verdadeiro campeão não se prosta na derrota, não. Por chegar ao momento em que tudo vai passar, soma se liberte e a ele se entregar. Falamos um pouco do tema do mesmo, o impacto da música. Refletimos sobre vários textos, analisamos várias premissas bíblicas. Na sexta-feira nós introduzimos o programa com o hino 469, O Que Esperança. E quando, depois de termos cantado, levamos a igreja a meditar na letra da música, O Que Esperança Vibra o Nosso Ser. Por quê? O hino responde dizendo, porque aguardamos o Senhor. O justo está de esperança, nunca mais irá chorar. O mal no céu não existirá, Cristo está para nos amar. Seremos um pouco ofendidos, que guardaram a lei de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, Lucas capítulo 21, os versículos 25 até 28, versículo 28 com maior ênfase, Diz Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai, alegrai-vos, porque já se aproxima a vossa salvação. E aí nós sentimos quão impactoso é a música na vida do ser humano, principalmente a música para a salvação na vida do cristão. No momento em que eu toquei, eu senti o poder do meu salvador. E aí nós sentimos quão, não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar. Uma mensagem para o Coral Elequim. A mensagem que deixamos para o Coral Elequim, é de que ao adotarem este nome, estão dizendo que o Senhor nos levantou. E eles precisam viver, se levantar, não importa as circunstâncias e as condições. Sempre que forem chamados para servir, deverão eles se lembrar do quão pesado é o significado do nome Elequim. Aquele e aquilo que Deus levanta. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos também falar com alguns elementos do Coral Elequim. Muito boa noite. Boa noite. Em sua opinião, como foi o concerto? O concerto, graças a Deus, foi muito bom, apesar de algumas dificuldades. Mas louvado seja Deus pelas dificuldades. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar. A Bíblia diz em tudo daí graças a porquê pelas dificuldades que nós, depois, mais tarde, conseguimos superar.